Hoje nós estamos aqui na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro Viemos aqui no criatório do Walter Criatório chave do paraíso Ele queria o que? Ele queria a galinha GSB Então nós viemos agora pesar e acompanhar aqui Plantel que ele está separando Para esse ano de 2004 Que ele vai escolher os melhores galos Para colocar nas bares Para aumentar e melhorar cada vez mais a sua genética Aqui do criatório dele Nós já estamos aqui com alguns frangos Que ele está selecionando Vai trazer e apresentar para vocês o plantel dele de 2004 É cada coisa incrível Já está aqui a balança Já está aqui com o primeiro frangão Que ele separou Esse é o plantel que você está separando para 2004 Tudo frango novo Então eles estão meio desengonçados ainda Não foi pegado ainda na mão direito Mostra aqui rapidinho Senão ele não vai deixar Vamos ver se ele vai deixar pesar É rapidinho rapaz Faz aí ó pronto Bota o outro pé Aí ó Cinco quilo e meio Cinco quilo e meio Pera aí que vai ter que acertar Cinco quilos seiscentos e setenta Ou seiscentos e oitenta Aí pessoal Para você selecionar um reprodutor aqui do seu plantel O que você escolhe nele além do peso aqui Tem que ser o que? Qual que é o peso? O mínimo O peso mínimo É quem está querendo aqui no nosso criatório É cinco quilos Cinco quilos no mínimo Para ser reprodutor E além disso o que você escolhe? A gente pegou alguns galos aqui E vai pegar outros mais para mostrar para vocês Só que tem aqui mais de cem Então dos cem você fala assim Não, esse aqui eu quero O que é que você olha, visualiza e fala assim É esse aqui que eu vou selecionar A gente preza aqui pela crista que a gente seleciona Uma crista em pézinho, muito bonita Uma barbela perfeita Aí uma crista em pé perfeita Esse frango está meio desengonçado ainda Porque é frango ainda Daqui a pouco ele vai ser ajeitando Mas é um frango já bem arrumado O tamanho dessa crista e barbela Esse bicho É um frango muito bonito Ainda vai pegar muito peso, né? Porque o frango novo ele não tem peso Não tem peso Peso, peso mesmo, né? É, um frango de quantos anos? Quantos meses, né? Esse frango aqui está na faixa dos nove meses Nove meses só? É Não tem mais que isso não E as galinhas você colocaria com ele? Que cor? Você colocaria a mesma cor? Você colocaria uma cor diferente? O que você faz? Aqui é tudo misturado Várias cores para sair cada cor mais Mais diferente Aqui não pesa muito Para botar as cores tudo no padrão, né? Eu gosto de tirar tudo Tirar um pouco de cara Que bacana Ele fez até pôs, né, Honório? Vai até cantar Oh, boniteza, hein? Agora sim Agora pagou Pagou até o... Como diz o outro? O cachê dele Vamos pegar o outro Vou mostrar para vocês Pode soltar Pega lá e solta lá na água Porque aqui tem que separar Porque tem vários frangos Várias bairros com vários galos, né? Quando é criado junto Eles aceitam bem Mas se porventura você colocar outro no lugar ali Aí é pepino para a cabeça Aí os bichos não aceitam bem não Vamos pesar o outro aqui, ó Esse aqui é o frango mais novo que aquele frango Já está uns oito meses dele Peraí filhão, vamos arrumar o dedo Aqui, ó Pronto Quanto quilo, irmão? Cinco quilo e quatrocentos e vinte Cinco quilo e quatrocentos e vinte E esse daí? Fala sobre ele aí Esse frango aqui, ó Menos pesado Aconteceu um acidentezinho com ele Ele se machucou Mas já está se recuperando Esse frango aqui já chegou a cinco quilo e oitocentos e cinquenta Tem o peso dele aí Mas graças a Deus ele está se recuperando E vai ser reprodutor seu esse ano? Eu espero que ele Que ele seja um reprodutor meu, né? Ele está melhorando Beleza Coisa linda, né? Coisa linda Tem o próximo aqui, turma Vamos mostrar o próximo E já vai pegando mais, hein? Porque se não, o trem aqui não fica o dia inteiro Porque o negócio aqui é Muita ave que tem aqui, viu? O Marcelo está aqui com a gente Do criatório Marcelo na limpa Condomínio Condomínio índio gigante A gente já cria aí um gigante A gente foi lá também na propriedade lá do José Carlos Temos um vídeo lá bem bacana com ele também Olha o próximo aqui, vamos ver Outro frango novo Muito bonito, muito bonito Já vai descer muita carca Barbello 5,2kg E cinquenta Então já tem aí o padrão que é o 5kg que você quer É, isso aí Já está pré-selecionado também o trabalho Já está Pré-selecionado daqui a pouco E lá para a nossa barra Turma, vocês estão vendo aqui três frangos, né? Vamos virar galos daqui a pouco Da cor aí Vermelha, etc Mas Tem de tudo quanto é cor que você pensar aqui Então o Walter pegou esses três aí Que ele já viu ali Gostou dos três Falou assim, esse daqui vai para a baia Mas tem muitos outros Vamos pegar lá e trazer para vocês verem aqui Fica aí no vídeo Que tem muita coisa boa E vocês vão ver cada galo mais incrível que o outro Vamos lá Turma, agora os outros aqui, ó A gente pesou alguns Agora vamos soltar o resto aqui para vocês verem, ó Alguns já Algum, é Aqui é uma pequena quantidade Olha só Esse aqui é bonito demais também, ó Rapaz O cavalo Olha que branco Esse aqui, olha só Você não escolheu esse aqui, não? Nossa Olha esse outro Também Rapaz Olha o pescoço pelado aí, ó Qual que você gostou mais? Comenta aí que eu quero saber qual que você gostou mais Olha aquele módulo ali, ó Que coisa linda Esse loja aqui também Coisa mais linda do mundo Incrível, né? Essa aqui é a baia A gente escolheu só três A da baia Mas eu estou achando que ele Ele deixou muita coisa boa para a batida, hein? Vamos mostrar o resto aqui Que tem outras baias Que a gente vai selecionando alguns galos E vamos pesar alguns para vocês Vamos lá Continuando aqui, turma Vamos para outra baia Uma baia um pouco mais nova, né, ô Valter? Esse aí Pesa lá, olha Vamos mostrar Esse aqui já está um pouco mais leve Porque ele é mais novo, né? É 4,8 kg 4,8 kg É um freguinho muito novinho Muito novinho, né? Não posso nem deixar ele descer aqui Porque eu achei ele vai descer aqui Não pode descer aqui não Senão a turma vai pegar ele E esse aí você selecionou ele por causa de quê? Não, esse aqui ainda Estamos selecionando ainda Estamos aguardando ainda Esse aqui é novinho, novinho, novinho Então esse aí não quer dizer que vão para a baia, né? Você só está apresentando, então Isso que você já gosta Não, esse aqui é A criação ainda para aumentar Nosso plantel Daqui um tempo lá Isso Nossa, que lindo, né? Entendeu? Então eu sei se alguém talvez chegar e querer comprar E você vende Então é o que você está separando para você Tem muito frango aí Tem muito frango Esse aí é dali É do lado de lá Vamos pegar o outro, viu, Tim? Olha só Putz Isso é pesado, hein? E é novo, né? Pega o outro lá Um pretão, um caboclo Aquele da ativada? É, lá atrás lá Tem um burpé lá A gente vai orientando o pessoal Para poder ir pegando os outros Olha lá 5,6 kg e 5,6 kg Olha que incrível, né? Nossa, muito bonito Bonito, né? Um red Blue red Red pile Frango novo também Meio espangley a pena dele Sei lá Olha que coisa linda, hein? Frango novo também, Rodrigo Muito bonito Parabéns Novo novinho é o tamanho do dedo desse bicho É Vai crescer muito Vai crescer muito Vai crescer muito A barbela nem desceu ainda Porque o bicho é muito novinho ainda Aham Viu? Olha, vamos ver Olha Uma coisa muito, muito bonita, hein? Que lindo, né, Tim? E esses reprodutores aqui, Turma O Walter tem aqui umas 4 baias Com 30, 40 galos Em cada baia dele, né? E que ele separou por idade diferente Ele foi vendendo Vendendo pintinho Vendendo ovos E aí um remestre ele foi tirando Para poder separar Para montar o plantel Então é isso que é o trabalho certo de se fazer A gente às vezes produz e vende tudo Igual gente Que tá ali assim Firmando Faz Vista e pouca galinha E vende tudo que ele tem E depois tem que ficar louco atrás Igual eu também fiz lá atrás De forma errada Então o que que é o certo? A gente aprende muito com o tempo, né? E não é só dinheiro A criação não pode ser só dinheiro Tem que ser também Não tem que usar a cabeça como empreendedor Porque se você vender tudo que você tem No final da sua você fica sem nada Então tem que fazer o que? Vende uma parte Separa 20% ali pra você selecionar Pode vender 80% dos ovos Fica com 20% Eu sei que às vezes a gente vende E aí tem que entregar Então você para de vender durante um tempo Faz uma chocagem pra você Tira novas aves Seleciona naquele plantel ali Tira algumas pra você Vende o restante Vende coisa boa Tá? De preferência Pra você dar continuidade no seu negócio Porque criação A gente tem que levar como empresa A gente tem que ser criador profissional E não criador amador Criador amador tem um monte Tanto que os criadores amadores A maioria deles faz o que? Entra no mercado Sai do mercado rapidinho Então quem continua É quem realmente Trata a sua criação de forma profissional Vamos continuar a ver as aves dele aqui Continuando, Tuma Com os gás aqui Os franos que ele tá separando Pra esse ano E que tá disponível também Alguns Vamos lá Volta, bota aí Vamos ver Esse aqui já tava na baia Aham Ele vai voltar pra baia Esse ano novo Que ele é muito largo Muito pesado Cinco quilos Seiscentos e cinquenta Mais ou menos Isso Muito lindo Eu tô vendo que você tá trazendo Mais os frangos vermelhos A genética do vermelho Ela destaca mais Ou porque você gosta da cor? Eu gosto Cara, desses Que parecem dourados, né? Coisa linda, né? Maravilhoso Eu gosto muito desses daqui Ele tem a cor assim Do New Hampshire Que eu falei com o Walter Que é uma raça pura, né? Que se destaca Peso também Muito bacana Agora eu trouxe outras coisas Agora eu vou ver outras coisas também Que se não o pessoal vai achar Que só tem vermelho aqui Mas não é não É uma luta Poder trocar de mão Porque o bicho é pedaço Eu tô achando que ele tá Escodendo os motos aí De você E pesar Porque depois você vai querer Levar embora, né? Ah, vai lá O motos eu já falei com ele Que eu sou apaixonado com o motos Tem um motosinho novinho aí Que já vai embora Preto ali Vou trazer pra você ver depois Ó, cinco quilos e novecentos Cinquilo e quinhentos e noventa Quinhentos e noventa Mostra ele de baixo pra cima, né? Faz até pose, ó Muito lindo Bonito, hein? Você tem um pouco da crista tombada Mas é um Pode ser um ótimo reprodutor Porque ele tem muito tupete Aí tomou a crista O tupete faz a crista tombar um pouco, né? Isso, é Mas se você Pega o reprodutor desse Pega o Pega o reprodutor desse Se coloca com as galinhas Sem tupete Vai dar uns Ótimos É Vintinhos, né? Isso aí que tá ligando É gente querendo comprar já E o telefone dele Começou a divulgar, né, Honório? Exatamente Que a gente veio aqui no Instagram E aí começou O Honório já tem gente Encomenda aqui do Rio de Janeiro Pra vender Tem gente lá de Minas Gerais Que já tá reservando também Que eu vou levar Pra ele aqui Um terno E o telefone do Volta Não para de tocar E o pau quebra Por isso que vende tudo A gente tá aqui Leva embora O pessoal fica que nem louco Querendo comprar Comprar, comprar, comprar Aí você fala Puta, não vou vender Não vou vender Daí você acaba vendendo Porque é tanta insistência De comprar É, mas é assim mesmo Olha o outro, Honório Esse Esse é posudo, hein Esse aqui é o seguinte Já tirei muito filho dele 5,2 kg Esse aqui dá muito splash 5,4 kg 300 e pouco É que ele não para, pessoal Põe ele de novo lá Pra não ir Esse aqui Já pegou Tá bom Esse aqui dá um Esportinho muito splash Branco com preto Caramba Cinza, tá vendo? Foi? Coisa mais linda do mundo E a plumagem dele Tá perfeita, né? Bonita demais, né? Bonita, hein? Vamos deixar isso aqui pra lá Vamos pegar mais Olha o outro E esse aí? Quantos? 5,750 Vamos colocar assim E é um frangão ainda Não tá virando galo, né? Não, não Nem baia foi ainda Nem pra baia foi ainda Que vai arrumar uma baia bonita Pra ir com as galinhas Saindo do pet Pra gente tirar filho Ótimo Que lindo, hein? Largo demais Muito top Bonitão mesmo Vou pegar só mais um preto lá Pra me mostrar aqui Pega lá então Vamos ver E aí? O que vocês estão achando? Qual você achou mais bonito até agora? Comenta aí que eu quero saber Eu já tenho minha opinião aqui O Anor já sabe mais ou menos O que eu gosto E o que eu quero Às vezes a gente Até se confunde aqui Na quantidade de aves boas E tem também a questão de Às vezes você quer uma cor específica Mas tem um padrão muito perfeito Você consegue cruzar com outra galinha ali Fazer o que você quer Então na galinha GSB é isso Você tem Nossa aqui, Anor Olha, fala só Infinidade de cores E ao mesmo tempo Você consegue tirar com isso aí Praticamente tudo Não tem um padrão de cor que sai, né Anor? Não, não tem não Pode ver que Agora mesmo Estava falando aí Que o filho é Red Red Motley Motley não É Azul Com Red Azul com red Que é o Cinza com vermelho Sai filho Filho Tudo quanto é cor Splash Isso daí é uma variação de cor Vai mutação de cor Que vai dando na galinha balão Muito bacana E agora Eu vou pegar mais alguns lá Vamos esperar eles voltarem aqui Mas você já vai ficar com o vídeo lá Logo na sequência dos próximos galos Vamos lá Turma, nós estamos mostrando aqui A gente vai postando no Instagram As pessoas vão procurando, né? Vão entrando em contato com ele Chamando Olha só Vamos mandar aqui pra vocês Em média De valores De pintinho Mas eu vejo assim Quanto que custa Então é assim As pessoas já vão Querendo comprar Já vão querendo Entrar em contato A gente sempre direciona aqui Pro produtor Que a gente tá visitando Ou a gente já negocia aqui Já passa pro produtor Já tá vendido Vinte pintinhos Já entregar endereço e tal Então funciona assim Depois a gente passa Em local As pessoas vão procurando E é isso mesmo Esse é o trabalho nosso De divulgar O pequeno produtor Ou o grande criador também Pra que ele consiga vender Sua produção Volto aqui Não que ele entrear Se ele não precise vender, né? Ele gosta de selecionar Esperar o máximo Pra ele escolher os dele E depois ele começar a venda Então agora já vai abrir A temporada de venda Então vocês tem que aproveitar Chegar primeiro Pra pegar coisa boa Isso é importante Vamos pesar mais outro aqui Então olha só É meio que mil flores, né? Mil flores de vermelho Com vermelho, branco e cinza Mil flores bem diferentes Bota aí na balança Esse aqui é um frangão louvo Arruma o pé dele aqui É um frangão louvo Mas ele é muito grande Muito cataçudo E isso vai pegar muito peso, sabe? Quatro, seiscentos e cinquenta É novinho, malta Novíssimo Que coisa bonita, hein? Olha o tamanho desse bicho É, na hora que ele formar galha Ele vai ficar absurdo E olha o porte dele, né, turma? Pega de cima pra baixo Olha só Quatro, cinco Muito, muito, muito Bela e fígida Nem desceu ainda Nem desceu ainda Tá novo Muito bonito Vou pegar o próximo Agora ele trouxe uma cor diferente Ah, agora ele trouxe um pretão Esse é o que? Um motradinho ou não? Opa, brabo Calma Vamos só Vamos só te mostrar Tenta ser rápido aí, ó Tá aqui no gatilho Quatro, cinco Cinco quilos Cinco quilos Cinco quilos e cem Pronto Pega ele aí Pega ele aqui Frangão também Fogoso Muito fogoso Muito lindo Olha isso Os verdeados Os vermelhados Que bacana, né? Mais um reprodutor aí Que tá aí Disponível aí É do lado de lá, né? Solta lá Não solta aqui não Porque senão o bicho briga Pedula de lá Pedula de lá Então pega aí agora Vamos mostrar o próximo Opa, segura Pese aí Vamos ver, volta Pedula até grande, hein? Outro frango novo Ajeita a pedula de cá Eu acho que tá mais pesado Um pouco que os outros É Aí, capitão É ruim ficar na balança, hein? Uma outra balança Que é mais fácil pesar eles Tá? Vamos lá Aí, pode deitar Deixa deitar Cinco Oito Cinco e trezentos Não Cinco e trezentos Cinco e trezentos Quase cinco e trezentos Cinco e trezentos Mais ou menos Aí novo também Novo também Bem novinho Os frangos que vai Superar seus seis quilos e pouco Aí rapidamente Quando chegar na fase de reprodução Qual que você gostou mais? Esses são Alguns dos reprodutores aqui Que a gente tá separando Pro Walter Olha lá O Walter tá separando, né? Mais um galão ali Muito bonito, né? Preto Pode faltar lá Esses são os reprodutores Aqui do Walter Alguns deles Tem muito mais, né? A gente pegou alguns Da baia ali aleatório Não escolheu muito, não Esses são os que vão ser Estão disponíveis, né? E que vai entrar na baia ainda Fora os que ele já separou Que ele já utiliza lá Que são o pai desses aqui Tem muita coisa bacana E Walter Essa temporada aqui Você tá com o quê? Quantos frangos Você vai disponibilizar aí Pra venda? Aqui deve ter aí Uns quarenta Fácil aí Uns quarenta A gente vai disponibilizar pra venda Então quem quiser já comprar com o Walter Que esse vírus Tenta soltar ele mais rápido Pra chegar rápido em você E você já tá adquirindo Qual que é o contato aqui? Mostra aqui, Honório É o DDD21 97043 6863 6863 E o Instagram Criatório Chave do Paraíso Pra você já chamar o Walter E Honório O que você achou dos galos? Vai lá Fala um pouquinho Rapaz do céu Os galos Bichos são brutos mesmo De verdade mesmo Muito bicho Bom pra caramba aqui É um padrão excelente Que tá tendo aqui A gente até fica perdido Em escolher algum ou outro Porque Você olha assim Esse daqui é bom Esse daqui é melhor Uh, esse daqui é melhor ainda Ou pela cor Ou pelo tamanho Ou pelo desenvolvimento Mas é só animais top mesmo Top Cabeceira mesmo Quem adquirir genética aqui Vai levar animais bom Pra poder começar o seu plantel Até mesmo pra Poder melhorar ainda mais Isso daqui é muito interessante demais A genética tá muito linda Eu acho que Igual eu tava falando pro Walter Eu acho que ele é o maior criador Da galinha balão Da GSB Como é conhecido aqui no Rio de Janeiro Lá na Bahia Galinha balão É A gente tava conversando aqui Isso daí Cada região É um negócio Mas sabemos que Vem tudo de lá da Da Bahia Essa genética lá Cada um fazendo o seu trabalho E desenvolvendo aí Da melhor forma E toma Aqui a gente Platicamente vai ser um dos últimos vídeos Aqui no Walter Mas sei que tá vendo somente esse Tem outros que a gente fez aqui Tá Vídeo de visita Vídeo mostrando aqui O dia a dia dele Vídeo mostrando as frangas Também as galinhas Né Tem muito conteúdo bacana Porque aqui não tem como Você fazer um vídeo só Tem que ser vários Porque é muito conteúdo Que tem aqui Um dia dá pra gravar? Não A gente tá dois dias já gravando aqui Praticamente o dia inteiro gravando Mas um dia tem gravação Tem gravação Ainda tem pintinho Que a gente ainda não mostrou Tem a sua cadeira Que ele utiliza Enfim Tem muita coisa aqui pra mostrar E assim Aqui no Walter É muita coisa mesmo Coisa de primeira Já passamos contato pra vocês É só chamar Leandro Exatamente Ou se quiser também adquirir O Sr. Walter vai fazer uma parceria com nós Isso Também Se quiser adquirir Pra poder Ah não Quero comprar Pra que os caras Tá aí no Instagram No Youtube Aí pra poder passar Mais confiança ainda Pros clientes Né Com certeza O Sr. Walter é gente fina demais Honesto E tenho certeza Que vai conseguir Fazer bom negócio com ele E se gostou do vídeo O que tem que fazer Se gostou do vídeo Curtir Compartilhar Comentar E não deixar De ativar O sininho de notificação E seguir mais quem Tem que seguir Seguir eu aí no Instagram Honoris Sorocaba E no Youtube também Que é Honoris Sorocaba Só E é isso aí Valeu Obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo